O que eu vejo aqui é que nós somos como um refletor mesmo, uma tela, eu vejo isso nitidamente. Você é uma tela e você não escolhe nada do que está sendo projetado, nada. Então é uma projeção tanto do imaginal, que são as imagens, as memórias, os discursos, as falas, tudo isso vai passando na mente. Como o que você sente, ansiedade, medo, angústia, solidão, vazio, oco, você não escolhe nada disso, nem do imaginal, nem do sensorial. Isso está ocorrendo nessa tela que nós somos. O que está ocorrendo hoje é a possibilidade de não se identificar com nada disso, apesar que isso está sendo sentido, tanto como imagem, como sentimento. Você está sentindo isso, isso causa um desconforto, porque não traz nenhum tipo de sentimento prazeroso, centrante, não. Traz sempre uma forma de desconforto. O que está acontecendo é que a gente não está relevando isso, não está negando e também não está relevando. E isso está fluindo, isso está purgando, isso fica purgando, isso fica purgando. Então tem horas que vem mais forte, é mais difícil de você não se identificar e tem horas que é mais fácil de você identificar coisas sem se identificar. Não tem o que fazer, não vejo o que você fazer, porque se o que for fazer é da estrutura ainda. Eu acho que a única coisa que é cabível no momento é continuar assistindo esse purgar e entendendo o que esse purgar está apresentando. O que eu vejo que esse purgar vai te apresentando sempre formas de medo. E esse medo, quando observado penetrantemente, te revela parte da estrutura dependente. Essa estrutura é dependente, ela é insegura, ela é movida pelo medo e pela reação à fuga do medo. Então eu acho que a única coisa que a gente pode fazer, visto que não tem lucidez, é ficar observando e sentindo. E o que eu acho que fica terrível agora no momento para a gente é que você fica completamente atado, porque eu aqui olho para a sociedade, olho para as atividades, eu não vejo sentido nenhum em alimentar. Eu olho para as notícias, para os programas e eu vejo tudo em cima dessa estrutura. E não faz sentido nenhum em alimentar a estrutura. E a estrutura aqui, observando essa estrutura, essa estrutura aqui, ela já não se identifica com mais nada disso, dessa estrutura. Então ela não se identifica nem da estrutura social e nem em si mesma, porque ela se vê limitada. Então fica essa angústia, essa ansiedade por uma resposta final, por algo que apresente o real viver, porque é percebido que nós funcionamos o tempo todo dentro da ilusão, fomos criados para viver e alimentar essa compartilhada ilusão social, essa estrutura egóica e agora não faz sentido nenhum. Então há uma necessidade de vida real, não dessa existência no efêmero. O que eu percebo é que nós estamos estruturados nessa estrutura insegura, confusa, dependente, limitada, que não sabe o que é a realidade do viver, não sabe o que é o sentido do viver, não sabe o que fazer com... O porquê acordou hoje, o que é que tem que fazer, não sabe, não sabe, cara. Então vai empurrando o dia conforme as coisas vão acontecendo e sempre reagindo às coisas que estão acontecendo. Não tem consciência real. E não tem consciência real de como sair dessa estrutura que já se percebeu estruturada na limitação. Então, chegou um ponto que não adianta nem ficar pensando muito, porque tudo que pensar está dentro da própria estrutura limitada. Então, essa estrutura limitada nunca vai conseguir sair para uma percepção ilimitada. Ela é limitada. Então pode ficar punhetando o quanto quiser. Se não ocorrer algo além da estrutura, nós estamos pegos, cara. Nós vamos ficar aqui e, ao meu ver, cada dia mais angustiado, porque não consegue sair disso e não encontra mais resposta em nada. Resposta não, não encontra mais identificação com nada. Nada. Por mais que for evoluída a coisa, você olha, legal, bacaninha, mas não resolve. Não dissolve a estrutura. O que pode dissolver a estrutura, se é que ela pode ser dissolvida, não sei, cara. A única coisa que eu sei é que o que cabe é sentir e observar. É observar e sentir, cara. Observar e sentir. Só vai observar medo, ansiedade, dependência, limitação, confusão, ausência de lucidez, ausência de criação, ausência de sentido. É isso que eu vejo dentro dessa estrutura. Ela vai tendo clareza só da falta de clareza dela. É isso. Não tem uma clareza além dela. Então, a própria clareza da estrutura é uma clareza confusa, portanto ilusória. De toda a vivência que tive, de tudo que eu já li, que eu estudei da vida de homens e mulheres que conseguiram essa transcendência da estrutura, que recuperaram seu estado incondicionado de ser, nenhum deles conseguiu produzir pelo esforço pessoal essa transcendência. Por mais que eles correram pra cá, pra lá, praticaram, eles não conseguiram isso. Houve um ponto de esgotamento dessa estrutura e nisso teve o rompante e surgiu o estado incondicionado de ser. Todos. Se a gente pegar o próprio filme Matrix, mostra isso. O Neo correndo pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. Há o Morpheus tentando, o Morpheus observando o próprio pensamento acorrentado. Não consegue sair por si só. O próprio Neo, ele não sai, ele não consegue a transcendência, ele não consegue a morte da estrutura por ele mesmo. Ele se vê num beco sem saída dentro de um quarto, e ali a própria estrutura mata a estrutura. E o Neo se manifesta. O não condicionado se manifesta. Não por ação condicionada pela própria estrutura. A própria estrutura não pode condicionar o seu descondicionamento. Isso pra mim é claro. Pode ver. Se tem como fazer isso, faça isso agora, nesse instante. Não tem como. Por isso que eu digo que o máximo que dá pra fazer é observar. Porque quando eu olho pra vida de todos esses homens, o que eles fizeram foi sentar e observar. Buda sentou e observou. Cristo observou forçosamente lá naquela cruz. São tudo arquétipos. Todos eles só observando. Aí aconteceu quando menos esperava. Há uma frase que fala, o espírito sopra onde ele quer e quando quer. Então esse espírito incondicionado, esse estado de ser incondicionado, não pode ser condicionado pela estrutura. Essa é a minha percepção até o presente momento. Se ocorrer algo diferente, eu digo diferente. Mas nesse momento, o que eu sinto é isso. A gente chega num ponto em que se vê completamente limitado. E vê toda a limitação da estrutura. Tanto em si, como no social. Vê que tanto em si é ilusão, como no social é ilusão. Como transcender essa ilusão? Não sei. Outra coisa que me ocorre aqui é o seguinte. A estrutura é um condicionamento. Então, do mesmo modo que um alcoólatra se condicionou ao uso do álcool, independente químico, se condicionou ao uso do químico, ele não consegue, pelo esforço dele, pela própria vontade, superar o condicionamento do químico, o condicionamento do álcool, o condicionamento do jogo, seja lá qual for o condicionamento, e ele precisa chegar a um fundo de poço dessa estrutura, da estrutura desse condicionamento específico, eu vejo a mesma coisa com relação à estrutura, em seu todo condicionado. Então, se não ocorrer um fundo de poço da própria estrutura, não tem a transcendência da estrutura. Então, o que cabe é a própria estrutura, que já se sabe condicionada, ficar observando o purgar de manifestações de seus condicionamentos, sem se identificar com eles e sem reagir a eles. É o máximo que ela pode fazer. Se ocorrer algo que transcenda, não vai ser por ela. Terá que ser um poder superior a essa estrutura. E esse poder superior não tem nada a ver com aquilo que a estrutura estruturou como um deus, como uma força de fora que vai intervir. É um poder superior a própria estrutura, que está por trás da estrutura. Qual a diferença que a gente vê nisso? É que nos outros padrões de comportamento condicionado, não havia uma base emocional, não havia uma base de conhecimento sobre esse mecanismo. Não havia nada disso. Não havia nem a condição de perceber, identificar, nomear. Não havia condições de conter a identificação com o impulso emotivo reativo. Então, foram fundos de poço que surgiram da inconsciência. E o que eu vejo agora é que é diferente. Nós estamos indo com o fundo de poço assistido de forma extremamente consciente. Nós estamos tendo consciência desse mecanismo. Enquanto nos primeiros padrões de condicionamento, você tinha sempre uma dependência de uma força externa, um grupo, um mentor, um pastor, um padrinho, um psicólogo, um deus, um calmante. E agora não. Aqui a gente sabe que tudo isso faz parte da própria estrutura e que produz condicionamento, que produz dependência. Então, por aí não é a saída. Então, o que eu vejo é que agora a gente está vivenciando um processo de fundo de poço consciente. Nós estamos indo no fundo de poço dessa estrutura e vendo que ela não tem saída por ela mesma. No cristianismo, eles utilizam uma expressão assim, Eu morro todos os dias. Morre para quê? Quem é que está morrendo? E está morrendo para quê? A mente é um constante fluir de projeções que antigamente não eram observadas e nos dominavam. Faziam com que a gente saísse emotivamente reagindo aos impulsos neuróticos que esses pensamentos, essas projeções, essas memórias produziam. O que está ocorrendo agora? Esses pensamentos continuam nessa mecanicidade, de não solicitada, nesse fluxo não solicitado. E ao identificá-los, sem se identificar com eles, você morre para essa identificação que fortalecia a estrutura. Então, a estrutura está agonizando. A tendência dela, como numa guerra, é jogar com todas as armas que ainda lhe restam. E toda arma que está sendo identificada, sem que você se identifique, não produz a munição que tinha antigamente. Então, esse morrer para tudo que está sendo identificado, e isso é uma ação interna, não tem nada a ver com ações externas, o morrer para isso vai produzindo a dissolução dessa estrutura. É o gólgota do cristão. É a crucificação do cristão. Quem sabe ocorra uma ressurreição que não surge por força da estrutura. A estrutura é impotente. A estrutura está pregada. Ela não tem como sair dela por si mesma. O que ocorreu é uma repressão que não é fruto de cálculo, não é fruto de esforço. É algo natural. Quem sabe a gente possa conhecer qual é a nossa exata natureza, que já estava aqui antes da implantação, identificação e cristalização dos condicionamentos que foram colocados através da cultura. Eu observo que a estrutura, ao longo dos anos, na sua criação transcultural, diante de seus medos, ela foi buscando todos os meios objetivados pela estrutura para poder sair da confusão que ela mesmo é. Então, ela estruturou vários sistemas, várias crenças, várias escolas. E a estrutura tenta primeiramente por essas escolas, por esses sistemas, por essas crenças. Quando tudo isso falha, quando ela percebe que tudo isso é falho, que isso é limitado, que isso é ilusório, que através disso, de todos os exercícios propostos por esses locais, por essas estruturas, ela não consegue transcender a estrutura insegura, confusa, dependente, limitada, não criativa, ela estruturou uma outra estrutura subjetiva e deu o nome de Deus, poder superior, eu maior, vários nomes, para ver se rogando para essa estrutura, essa estrutura possa intervir e salvar ela, buscar a salvação, buscar por uma ação que salva ela de continuar na confusão que ela mesma é. Quando esse Deus, esse poder superior, esse eu maior, é visto como outra criação da estrutura, a estrutura fica onde ter que se apoiar, ela não tem nada nem de objetivo e nem mais de subjetivo. Então, algo tem que ocorrer além de toda objetividade ou subjetividade que é, em última análise, uma forma de condicionamento da própria estrutura, que a estrutura ou adquiriu das estruturas formadas ao longo do tempo, ou ela mesma criou, ou ela mesma concebeu. Então, ela fica sem nada de objetivo e nem de subjetivo. Então, como ela não tem mais nada nem de objetivo, nem de subjetivo, o oco se instala, o vazio se instala. Porque tudo que a estrutura opina, ela já vê que não tem objetivo nenhum. Ela já vê que aquilo não vai tirar ela do estado de confusão dela, não vai tirar ela do estado de inquietude dela. Então, ela percebe que, meu, não há o que fazer. A única coisa que ela pode fazer é permanecer com a inquietude, com a confusão, com a limitação, com a ausência de liberdade, com a ausência de criatividade, com todas as formas e dependências que ela criou ao longo do tempo. E só observar isso. Não tem nem o que imaginar que pode ser sem isso. Só dá para ficar assistindo. É algo mais ou menos assim. Até aqui, a estrutura pessoal recebeu da estrutura coletiva uma estrutura de padrões de comportamentos que tentavam dar um sentido para a existência dessa pessoa estruturada. Então, nessa estrutura, várias coisas precisavam ser alcançadas para que tivesse sucesso o sentido do existir. E, durante muito tempo, sem a menor reflexão, essa estrutura aceitou essa estruturação e saiu atrás dela. Se estruturando em cima dessa busca. Até chegar um determinado momento que ela conseguiu várias dessas coisas que foram estruturadas para que ela pudesse ter um sentido, uma liberdade, uma segurança, uma felicidade. Mas ela se vê com tudo aquilo na mão e nada daquilo deu aquilo que era prometido. Então, ela começa a perceber que ela em si mesma, por ela mesma e por tudo que está da sociedade, não consegue saber o que é liberdade, felicidade, amor, comunhão, criação. Ela não consegue. Ela percebe que ela, por ela mesma, não consegue. E por nada que venha da criação da estrutura coletiva ou da própria estrutura pessoal, tem poder de tirar da limitação, porque é em si mesmo limitado. E aí E aí E aí Obrigado.